Não, não vá embora Por favor, fique comigo Te amo tanto, não mereço esse castigo Preciso tanto de você, meu grande amor Olha, dependo tanto dos abraços, dos seus beijos Só em seu corpo é que encontro os meus desejos Se eu te perder, eu posso até morrer de dor Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou um passarinho sem terninho pra pousar Este teus olhos me embriazam de emoção Olha, eu sou agora que revelo esse segredo Outras mulheres pra me servir, estou com medo Perder você e abraçar a solidão Olha, eu sem você sou como a noite sem luar Sou um passarinho sem terninho pra pousar Estes teus olhos me embriazam de emoção Olha, eu sou agora que revelo esse segredo Outras mulheres são misélias, estou com medo Perder você e abraçar a solidão A solidão